Tô lutando pra ganhar o meu Dono do próprio negócio Sem sócio Sozinho Sempre agradecendo o que Deus me deu Eu sei que você é meu cusão Vai pegar o banco e fala de mulher Mas eu já vejo, mano, que você é um peré Sabotagem dizia Que respeita pra quem tem a olho pra tua boca E vejo que dente você não tem Tá trocando, tu é fraco, flow abaixo dessa média Eu olho pra tu e percebo que você é um comédia Aqui já tá o alvo Do lado e outro esquilo O seu rap é mais feio que é um mirante no asilo Cê falou que meu parceiro é uma comédia Quando o seu nasceu é um médico Leu pra sua cara e falou uma tragédia Aí parceiro, na moral Você com essa pôr não tá igual Tu falou de sabotagem, moleque, eu vou além Sabotagem também tinha um homem E mesmo assim rimava bem Que eu acusou a minha rima no toito Só prova que eu me se posto, eu me entendo na história Sabotagem, rimava bem, tranquilão Só que o peré é diferente Você rimava bem, não Aí o freestyle ficou foda Você não é incrível, vai pegar o mic e vai provar Que é inadmissível E tu é fraco pra caralho e não Sustenta o clima, ele rima bem, não E você que nem rima Aí fica difícil, mete o pé aqui na roda Que é o tio não sustenta E o bloco aqui é foda Ele rima bem, não E você que nem rima Senta o quarto do nerdão do negão montando em cima Da voz cê viu pro carilho, num gatilho Diz com o escronto, aquele pôr de a pedece Que sem juízo Que papo escrronto eu não vou mexer É o tio é sob que você que tá ainda pegando Eu vou tá vestindo Ele com o sal, ele com o sal, ele com o sal Ele com o sal do ritmo, ele com o sal Quer desafiar? Não tô entendendo, parece que na boca todo dia tá vendendo, moleque tem uma boa e não pega a necrovisada, teleco, 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 pegando o tabego na Lapa. MZ, você terminou, você volta. Aí, bro, chama ele aí, chama ele aí, chama ele aí, chama ele aí, ou de boneco, pede pra esparar, pede pra esparar que nós esparam, pede pra esparar que nós esparam, pede pra esparar que nós esparam, agora eu te digo, na rima batilobra, ele viu a menina tava encostada na sombra, ele pegou pro canto, a história que ele conta foi passar a mão pra você é dinheiro, mulher de troço. Muita calma, muita calma, muita calma, essa mãe tá zelaga, eu bota a mão e depois bota o palma, pra você ver se eu babaca, bagulha diferente, meu parceiro na rima cê não me ataca. Alô, só manda zen, que quem é isso não tá entendendo? Pelezinho, por que que eu digo tem pelo pequeno? Eu não vou mentir, o pauzinho não cresceu porque ele gostou de travesti. Alô, só manda zen, cê tá ligado, tudo bem, aí eu vou falando tudo que convém. Só manda zen, puta que pariu, ela é fedoresta, você foi chufa a mina aí que o teu dente caiu. Aí caiu, então tudo assimila, parceiro caiu igual o nível da sua rima, eu tô te dizendo, moleque assim que é, até esqueci agora, só pago que demorei. Aí, sem perder a estia, sem ser horroroso, fica zen Pelé, cê tá muito nervoso. Você pegou o Traveco e manda pirogrado junto, pô, você não puça, ô, que papo de vacilação. Esses papos de Traveco na rima rara, Traveco pra que soube? Porra, o macho tá indagando o pacão, chega improvisado, me indagou, não venço, vou dar resposta, mas na moral tá bem olhado. Seu moleque que pega Traveco, parceiro, isso é feio, só entra no x-vídeo, pra pesquisar ximeio, tua rima não me chapa, e não vale a viagem, mete o pé na roga mesmo, aqui é o enveno da passagem. Enveno da passagem, cê não tem 10 reais no bolso, meu parceiro parar de pilantragem. Aí, parceiro, não me irrita, com você até a foda do dente vai ficar rica. É, se eu for o vendedor do Fantastic Roaks, o senhor tá tranquilo. Rapaziada! Consideração. Vamos pra outro, muito barulho pra MC Pelé. Vamos pra outro, muito barulho pra Magnata e Odin. Vamos pra outro, muito barulho pra Magnata e Odin. Vamos pra outro, muito barulho pra MC Pelé. Já deu, vou pedir de novo, mas já deu. Só mão para o alto, MZ Pelé. Só mão para o alto, Eldinho e Magnata. MZ Pelé para a próxima.